E salve Cleitons, então como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Então hoje nem vamos reagir, vamos comentar o vídeo interior desse pé gigante do comércio brasileiro Então faça já parte da família Cleiton, torne-se um Cleiton Então que são Cleiton menino, então Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal São pessoas que interagem aqui, deixam like, comentam e também recomendam conteúdo para reagir Assim, tem alguns conteúdos que me recomendam que eu não reajo logo de primeira Porque eu tenho que analisar o nível de direitos autorais Porque tem aqueles níveis que o meu canal simplesmente pode desaparecer Então às vezes é por precaução, não é muito por... Ah, não é monetizado, papap Não ganho nada com esse canal aqui Eu não sei por que eu estou a desabafar isso Nunca ninguém me questionou Então, deixa o like no vídeo Deixa o comentar aqui o nome da tua cidade E falando em cidade, cara, essa reagir ao filme Cidade de Deus Saiu lá na hora do almoço, agora que na hora da janta Um vídeo mais relaxado e tal, um vídeo mais curtinho Assim, devia ser o inverso, mas pronto, né? Então, tá tendo dois vídeos por dia Sempre que for possível, tem dois vídeos por dia Então, vocês já sabem como é que esse canal é Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube Que sem mais QQQ321 e play Santos Uma cidade que ela tem uma história fabulosa e que poucos sabem, né? O centro catalisador das coisas era o porto Ela passou a ser essencial para o país pela atividade portuária, né? A exportadora de café para o mundo, saia tudo daqui do nosso porto Tudo movimentava aqui E a bolsa do café durante muitos anos foi como se fosse a nossa bolsa de valores E acompanhou todos os ciclos de mercado do país E a cidade foi crescendo com isso Então, pra cá vieram os principais bancos do país Todas as grandes empresas de navegação O bochecho todo era em Santos Mas o centro, ele continua sendo uma tradição, né? Que é o coração de Santos, essa parte do centro antigo Então, guarda alguns resquícios mesmo do século XIX e do século XX Calma aí, quando eu vi no título interior, eu achei que era no interior Do... de São Paulo, né? Lá naquelas... Agora, acho que... Eu... caí no clickbait Porque acho que, tipo, não era bem mesmo interior, interior É... no centro da cidade, São Paulo Porque é o jeito que estão explicando Onde estão os bancos e mais outras coisas Temos o Café Baulista, que tem 106 anos Nosso ponto turístico é o Museu Pelé Os teatros estão todos por aqui, a maioria também Guarani, Coliseu Ah, mas no Museu Pelé, você tem que ter futebol Vai pra cidade? Porque aqui é onde tudo começou Aqui era a cidade Eu não começo forte, eu não começo... Não só de café, como eu tinha um comércio bom De roupas de Santos, sob medida, muitos alfaiates Surgiu um centro comercial ali, em frente à praia Que é o Gonzaga, que tá extremamente fortalecido Praça da Independência, Galeão Carvalhal Pedaço da Anacosta O comércio principal de Santos sempre foi o centro O João Pessoa, Amador Bueno e a General Câmara São os três principais pontos de comércio do centro de Santos Tem que conhecer Santos, tem que começar pelo centro Pra poder entender um pouco a cidade Pra depois chegar na praia Caras... A história do chaveiro começou há exatos 100 anos atrás E meu bisavô arrumava gramofone, vitrola, espingarda E a partir do chaveiro também E no fim ele foi vendo que era um nicho interessante O mercado não tinha muitas opções e focou no chaveiro Fechaduras, cadeados, controles de acesso biométrico E a parte automotiva também, se modernizando cada vez mais E nisso aí nós começamos a modificar a empresa Entrar com outras tecnologias Tudo que eu faço eu devo a ele E agora eu tô passando por meus filhos A loja foi aberta em 35 Meu pai entrou na loja em 54 Então como ajudante geral, pacoteiro E aí foi subindo, foi subindo Pegaram o comércio dos pais E aí foi subindo pra cá Que meu pai passou a ser proprietário Como aí, tipo assim, voltando lá na automotiva Automotiva não, tô falando já bosta No chaveiro, algo que eu noto é que Todos os chaveiros, né Ou as casa de chaves Eles não fazem só chaves Sempre resolvem lá a parte eletrônica também dos carros Por algum motivo que eu nem sei explicar Todas as casa de chaves que eu conheço Resolvem a parte elétrica do carro também Caraca E agora esses aqui foram mais além Também tem a parte do biométrico Eu ainda nunca tive o prazer de trabalhar numa empresa Que tem biométrico Mas eu gostaria muito de trabalhar Pra saber como é que funciona Vai lá, vamos voltar lá aqui No nome aqui Casa de disco Agora essa aqui Eu não sei se aí rende Assim tanto Porque a gente já não comprou assim tanto vinil 54 Então como ajudante geral, pacoteiro E aí foi subindo, foi subindo E 75 pra cá Que meu pai passou a ser proprietário Desde que eu me entendo por gente Eu corri aqui a loja Tudo que é relacionado à música A gente tem Do vinil ao CD Aos livros Caixa, equipamentos Sim Todos os instrumentos musicais Aqui é uma loja de música Um ambiente gostoso Familiar Um negócio bem legal Eu me casei em São Paulo Vim de São Paulo pra cá Com o meu marido Já compramos essa loja E já montamos ela Eu vendo sempre um pouco de cada Vasos Arranjos de folhagens Louças Artigo de decoração Tinha seis meses, né Quando eu vim pra cá Mas assim Desde que eu me conheço por gente Eu sempre fiquei na loja com ela mesmo Era o meu lazer Ela criou na loja mesmo Eu e meu irmão E era dando trabalho na loja Eu duvido se não vai ter florista Vai ter florista Nosso avô trabalhava no camiseiro lá de São Paulo Perto do Largo São Francisco Depois de um tempo Com a ajuda de todos Da família Se uniram pra fazer isso Comprou o nome E abriu a loja aqui em Santos em 1927 Minha mãe, meu pai Todo mundo manja assim De combinar cores O que usa com o que É a nossa especialidade É a camisa Manga longa Manga curta Mais moderna Mais justinha Tradicional Polo A gente tem tudo pra homem Calma aí Agora vamos Aqui uma desgoção Quais são as milhares Manga curta Ou manga longa Assim Eu gosto assim De manga curta Mas assim Tempo de calor Como agora Tá calor Pra caramba Mesmo Parece que estamos A nos ensaiar Pra quando nós Ir pro inferno Não Não vou no inferno Não Não vou no inferno Não vou no inferno Eu vou Agora Quando é assim Frio Prefiro assim Um pouco Manga Manga longa Assim Mas assim Pra ser sincero Se eu pudesse Só usaria Apolo Mas Mas Sou pobre Pobre Não pode ficar Com essas frescurinhas Aí Tem que comprar O que for mais barato Que ele aparecer A frente também Vocês também são assim Tipo Que usam qualquer roupa Não tem muita preferência Houve um tempo Que eu tava assim Numa vibe mais gótico Então tava Usar essa roupa Mais preta Porque Eu era adolescente Eu era burro Eu queria ser diferente Ah Tipo assim Quando chega a noite Os vídeos Do jantar Caraca Eu me abro muito Eu falo muito Sobre a vida pessoal Aí a gente atende Os pais Os filhos Os netos Você um dia Vê aqui Na roubada Quiser Pro evento Agora Daqui a duas horas A gente te veste E você vai 100% A casa Isso é bom Eu comecei com 12 anos Quando eu vim pra cá Tinha 19 E aí era alfaiado Vamos mostrar o oficina Eu quando me estabeleci Foi em 51 Até 2017 Já dá 60 e tantos anos Você tem sensibilidade Para ser um bom alfaiado Os portugueses É que são um alfaiado Põe numa máquina E tá saindo Isso aqui é feito manualmente Já tira a medida Depois corta o pano Depois ainda dá Experimenta a primeira vez Depois a segunda Para que fique tudo certinho A gente tá sempre aprendendo Tá sempre se adaptando As novidades E a moda atual Como a gente tem aí Uma herança grande A gente tem esse conhecimento Que foi passando Tudo que a gente vende A gente presta O serviço de instalação De conserto A abertura residencial A abertura automotiva As histórias da empresa São muito marcadas Por aberturas de cofre Eu quando eu tô na rua Tô abrindo um cofre Tô mexendo no cofre Eu tô me realizando Eles amam o cofre Fazer a arte Que é criar De consertar Então isso aí me satisfaz Do lado da padaria Tem um salão de barbeiro Aí eu falei Você não precisa Usar alguém Pra ajudar E aí eu comecei Olhar Observar Como é que ele Fazia a barba Como é que assentava Na valha Três meses Eu já fazia a barba Ixi Tem que desenhar ela Primeiro E depois abaixa Com a máquina Ou com a tesoura Mesmo E o cabelo O senhor hilário Só na tesoura Eu corto Coisa que pouca gente Por aí faz Isso é uma barbareia Bem tradicional É muito tempo Que são três profissões Que não se pode mudar Pra longe Barbeiro Alfa Yacht E sapateiro E a verdade Passei a frequentada Na loja Em abril de 83 E fiquei E aí vieram Os filhos Os netos É uma conquista Quando a gente atende O pessoal A gente atende a família Ninguém sobrevive Só avisando o dinheiro Só avisando o lucro Não adianta Meu pai comprava Os discos Do Roberto Carlos Pra minha mãe Comprava onde? Na musical Então quando você trata O cliente com atenção Você mostra que você sabe Daquilo O que se encaixa melhor Pra ele É o grande diferencial A parte que eu mais gosto Do trabalho É atender Você tem que procurar Sempre conhecer o cliente Pra ele sair feliz Dinheiro faz parte Mas a amizade E a honestidade É muito importante Em qualquer trabalho Quando a gente é bem atendido A gente acaba virando cliente Sim, volta sempre Ele é enraizado Ele tem história Virar cliente com ele Normalmente nossos clientes São fiéis Por causa disso Você pode fazer umas compras Nas grandes lojas Tem tudo que você precisa Tudo perto Você toma um cafezinho Diferenciado na bolsa Aí você dá um lezinho No ponte Bate papo Conversa bastante E meus pregueses E meus amigos Que me ajudaram Eu chegar onde cheguei hoje Não é só de ordem comercial Essa empatia Não é em qualquer lugar E a gente pode fazer isso Ainda em 15 anos Não, eu vou fazer o que? Eu vou jogar bola na praia Depois eu vou dar um mergulho Tomar uma água de coco Tomar chuveirada E ir pra casa Isso ficou na veia da gente Ficou no cuidado Dos artistas Que estão aqui há muito tempo A cidade é muito aconsigante Recebe bem os turistas também As pessoas que vêm de fora A melhor cidade que eu acho Do Brasil Do Brasil inteiro É Santos Onde eu estou Especificamente na praça Gente, o marco zero Eu não me vejo nunca fora daqui Eu estou feliz De chegar em Santos E entrar no comércio E continuar até hoje Eu vejo o quanto isso faz sentido Você trabalhar com propósito Trabalhar com amor E saber que impacto você está tendo Na sociedade Na cidade Na região É isso que nos sustenta Que nos faz viver Que nos alegra, né? De geração em geração Então isso Acaba virando uma paixão Além de um trabalho Eu já trabalhei em uma loja de família É bem chato Chato Caraca Tipo assim Os filhos ficam chato Também que são donos Você recebe ordem Para tudo quanto é canto Recebe este ordem Daí desse lado Depois vem desse lado Depois tem os filhos Que só querem tirar A mercadoria Porque lhes deu vontade E você tem que anotar Depois tem um Para pipô Para pipô Calma aqui Deixa eu ver Eu quando eu estava procurando Eu quando vi esse vídeo aqui Eu vi, então eu vou mostrar mais aqui Vamos ver agora Santos com imagem de drone Calma aí Pra onde, garoto? São só 3 minutos São só mais 3 minutos aqui Calma, deixa eu ver Se está gravado durante quase 10 minutos Também eu não quero Que o vídeo seja muito longo Ah, tá bom São só 13 minutinhos aqui De gravação Vamos lá aumentar mais Então Até aqui Vamos ver a cidade de drone Vem aqui 4K É 4K Rapaziada Minha internet não vai aguentar Um pouco de Santos Visto do alto Agora sim Caraca Tá alto, tá alto Tá muito alto Você também está sentindo que está muito alto Calma aí Calma aí Esse é o estádio de Santos Calma aí Falando em Santos Vocês apoiam qual clube? Assim No Brasil Eu tomo assim Pelo Corinthians Porque quando eu era criança O meu pai só deixava um canal Que era Globo E Globo na época Passava muito futebol mesmo Muito Não, 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 não Deixa eu tirar Acho que assim Tá bom Então é tipo assim O meu pai Deixava-se um canal Que era Globo E Globo passava muito futebol na época E também assistia aquela novela aí América Acho que a música Sou louco por ti, América Sou louco por ti, amor Acho que é isso, né? Lá, o boi bandido Acho que vocês se lembram Então E tipo assim Na mulher, deixa eu ver Se eu estava sentado para assistir Será filme Ah, filme não, né? Isso era o jogo do Corinthians E eu gostava muito da música do Corinthians Que era Sou o bando de louco Salve, Corinthians Então isso ficou na minha cabeça E agora está aqui Mas agora Tu vai começar a pensar bem Vai ver tipo Flamengo também Flamengo porque foi lá um Né? Teve um Treinador português Jorge Jesus Que treinou o Benfica E eu gostava E eu sou adepto do Benfica E também Caraça, mano Assim Todos os clubes com apoio também É só por influência de outras pessoas Porque assim O Benfica Eu apoio por causa do meu irmão Que me fazia só assistir O jogo do Benfica Acontece o que acontecer Se tem jogo do Benfica Ninguém assiste mais nada A não ser o Benfica E eu ficava meio Para dar as ideias também E depois comecei a gostar Agora na Inglaterra Eu apoio o Manchester City Porque Quando eu era criança Eu jogava PS O Pro Evolution Soccer Da Play 2 Então Lá para 2015 Não 2015 não 2012 12 11 E aí Então No Manchester City Tinha o Balotelli Balotelli Tinha o Colo Torre E aí a Torre Tevez David Silva Tinha Caraça Tinha só os Pica Memo da Galáxia Mas Mas não ganhava nada Então Eu tinha um amigo Que gostava muito De jogar com o City E só me ganhava com o City Então Chegou um tempo Que eu Como queria ganhar Também Então Também jogava com o City Eu comecei a gostar Muito do City Até comecei a apoiar E tal Eu me lembro Quando eu era criança O último jogo Que eu assisti Do City Quando eu era criança O City ganhou A Taça da Inglaterra E aí Então Foi muito emocionante Aquele jogo Porque tipo O City Quase que ia perder A Taça da Inglaterra Mesmo Tipo Até chorei E tal Foi isso Foi em 2014 Acho eu Se eu noto erro E aí E aí Foi mesmo em 2014 Porque eu me lembro Que era o ano Que eu O meu irmão Já estava a sair Da escola Onde eu estava E aí Não ensino médio Porque Um ano depois É um Me licenciei Em ensino médio Ah Me trotei Técnico médio E você Comente aqui Em que cidade Você mora Tipo Quais são as cidades Do Brasil Que você achar Mais bonita Eu gostei De ver São Paulo Pelo menos O que mostraram Mostraram Mais a parte Do comércio Gostaria Que mostrassem Mais outras coisas Claro Tem Mais Outras coisas É só eu Procurar na net Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Amanhã Temos encontro Marcado Na hora do almoço Nós Comecei a comentar Aqui Pode ser música Poder me recomendar Música Para reagir Qualquer coisa Mas que seja Se dá hora De reagir E de assistir Também Porque se eu Também não Vou ser burro De Ah Qualquer coisa Que me recomendarem Eu venho aqui Isso Não Primeiro Eu tenho que fazer Uma análise Não preciso assistir É só ver os comentários Pá Vejo Pá Vejo É da hora Então Vou assistir aqui Com o pessoal É isso Assim Recomendem coisas Tipo Que vocês Recomendarem Tipo Para Vossos Amigos Tipo Falar Assim Uau Isso aqui É muito Da hora Eu quero Que ele Vai reagir Para muita Gente Também Eu quero Saber A opinião Dele É isso E é Então Na hora do almoço Saiu Cidade de Deus E se Vocês Quiserem Pá Eu posso Continuar A reagir Cidade de Deus Então É uma Playlist Lá Que eu Estou A ver As partes Então É isso Tamo Junto Não esquece Deixar Like No Vídeo E Deus Abençoe Não esquece De me seguir Lá Nas redes Sociais Cara Só Para Cheirar Bem Para Usar Aqui Essa água Da Colônia Aqui Não é Tão Boa Assim Mas Se pudesse Você Sentiria O cheiro Tipo Mas O cheiro Passa Muito Rápido Eu Comprei Só Se De Formar Despretensão Meu Deus Tchau